Olha, equipes do Esquadrão Águia, Tenente Coronel Monteiro. Coronel, por favor, as equipes chegando agora na Delegacia de Veículos. Dois homens presos, o terceiro trocou tiros, foi baleado, socorrido para o hospital Roberto Santos e não resistiu. Olha só, os dois vão desembarcar. Estavam nesse Celta, aí ó, Jessé. Esse Celta Prata. Estavam no Celta Prata e vão ser apresentados. Coronel, conta pra gente o seguinte. Estrada das Barreiras, área do Cabula, da 23ª Companhia. Esses homens trocaram tiros com a polícia, um baleado, socorrido para o hospital e dois presos. Exatamente. Nós tivemos uma operação de ocupação naquela região da 23ª Companhia. E estamos dando apoio aí ao pessoal lá do Tenente Coronel Luciano Jorge. O que é que vocês têm a falar? Hã? E aí, qual foi a situação aí? O carro roubado? Estava roubando, roubando. Hein? Eu fui roubando. Estava roubando, foi? Foi. Roubou aonde? Foi com a Réplica, foi com a Réplica, ele deu tiro de nós. Você assaltou aonde? Oi? Assaltou aonde? Ele pôs com a Réplica. Pronto. Agora vão ser apresentados. Coronel, confessaram que o Coronel estavam roubando. É, a informação é que eles estavam roubando o veículo e a guarnição pegou de frente na hora que eles tinham acabado de assaltar. Houve uma troca de tiros rápida, um indivíduo foi baleado, socorrido para o hospital Roberto Santos e esses dois aí não reagiram e se entregaram e aí agora vai estar aqui à disposição. Velhos conhecidos. Já foram feitas algumas análises neles aqui, já foram praticados outros assaltos também. Lembrando que no domingo à noite, finalzinho do dia, meteram bala em um policial militar na Estrada das Barreiras? Exatamente, o policial foi baleado no homem na Estrada das Barreiras, hoje a resposta é porque a sociedade tem que ter a garantia e principalmente nossos policiais que estão dia e noite aí, que aí nós estamos aqui para servir e proteger. Olha, esse é o trabalho do Esquadrão Águia. As equipes estão circulando por toda a cidade, trabalhando, abordando. Eles estavam com essa A380 e essa outra aí na mão do policial, um simulacro de arma de fogo. E agora as duas armas vão ser apresentadas na delegacia. E está aqui o resultado, para quem fala que bandido não atira, foram dois, dois tiros com a A380, a niquelada que a polícia pegou, os dois aqui na porta, aqui na porta dianteira, do lado do carona, dois. E agora o bandido já está sentado no colo do demônio.